Oi, pessoal, tudo bem? Aqui está tudo bem. Estou aqui já fazendo o meu almoço. Hoje é segunda-feira. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e tranquila. E eu estou aqui preparando... Coloquei a batata aqui nessa minha panela de fazer a vapor no micro-ondas. E leva uns sete minutos e fica pronta. Depois eu vou amassar no meu processador para fazer o nhoque. Hoje eu vou fazer nhoque. Posso fazer, um pouco congelar. É muito gostoso. Eu vou cozinhar aqui na minha panela a vapor por uns sete minutos. Aí depois eu vou fazer a massa no processador. E se tiver que completar um pouquinho mais de farinha fora do processador, eu completo. Coloquei óleo para esquentar aqui na minha panela de coração. E vou fazer um arrozinho. E vou fazer um arrozinho. Vou ver a batata do nhoque. O micro-ondas já está apitando que está pronto. A caixa dos acessórios do meu processador da Kitnate. Mas está virado ao contrário. Porque ela é bem grande, tem muita peça. E uma hora eu vou fazer uma resenha para vocês desse aparelho. Com todas as funções que ele faz. Porque é muito bom. Aqui está o meu processador. Eu vou usar ele para fazer, para processar o fogo do arroz. Temperatura. Que agora já está quase. A batata já está bem cozidinha. Ó. Fica bem cozidinha e no vapor. O micro-ondas adoro. Batata com dois ovos. Uma colher de chá de sal. Óleo. E um pouquinho de leite. Depois vou acrescentar a farinha. O micro-ondas adoro. E um pouquinho de leite. 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 Vou fazer um frango Estou dourando Pra depois fazer o molho A farinha vou processar Agora eu tiro daqui do processador E vou acrescentar mais um pouco de farinha Porque ela fica firmezinha Mas não precisa ficar muito dura Porque eu vou usar na nhoqueira Na panela, uma nhoqueira Que eu já vou cortando direto na panela Nessa panela eu coloquei a água a esquentar Pra fazer o nhoque Porque fica melhor pra firmar a nhoqueira Pra mim que ele está bem dourado Vou dourar mais um pouco E vou fazer o molho Fumaça, né, fumaça? Cadê a cebola? Agora eu vou colocar o tomate Vou colocar o tomate um pouco Vou fechar e depois coloco o nosso tomate O trato de tomate Agora eu vou adicionar um temperinho Temperinho, cebolinha Vou colocar mais água pra fazer o molho Mas olha que delícia que fica Bem dourada Depois o molho bem refogado Não tem outro A comida fica gostosa Pode fazer qualquer comida Se você não dourar o frango Ou carne Qualquer tipo de espécie de carne que você quiser Não dourar antes Não vai dar sabor à comida Pra mim Primeira coisa é uma carne bem feita Qualquer tipo de carne bem feita Aí qualquer comida que você adicionar à mesa Vai dar sabor Feijão bem gostoso Uma carne bem feita Arroz, saladinha Ou qualquer outra coisa que você coloque Vai ficar uma delícia Porque você fez a carne bem feita Já eu vou deixar cozinhar Olha que delícia Agora depois um molho bem gostoso Em cima do nhoque Um arrozinho Uma saladinha Feijãozinho Tá pronto Tá feito Almoço bem saboroso Meu arrozinho tá ali Fechadinho A água aqui já tá quase fervendo pro nhoque Minhoqueira já é antiguinha Porque eu nem sei se ainda existe Pra vender essa zinhoqueira Então assim ó Coloca em cima da panela E aqui tá o cortador Ali tá o cortador Que você vai cortando Vai empurrando E vai cortando Já tirei a primeira quantidade Eu vou dar uns pra minha filha também Prontinho E agora vou esperar levantar fervura Pra colocar mais Ó Os nhoques ficam perfeitinhos Ó Bem soltinhos Ficam perfeitos E feito na nhoqueira Sem trabalho De ter que tá cortando Um a um Ó Agora eu vou colocar o restante Da massa Coloquei outra quantidade aqui Que é pra eu começar A levantar uma fervurinha E quando ele subir Está pronto Aqui os outros prontinhos Meu arrozinho Molinho Tem feijão que eu fiz ontem Novinho Bem gostoso Tem saladinha pronta Subiram Aí está pronto Só deixa eu dar uma fervidinha Pra cozinhar mais um pouquinho Ferver um pouquinho Daí ele cozinha bem por dentro E pronto Aí está pronto Aí está pronto o zinhoque É só servir um prato E aqui está meu almocinho de hoje E já que eu vou comer sozinha Que eu almoço sozinha Eu não coloquei todos os pratos na mesa Só a noite Quando o maridinho for jantar Eu vou colocar uma mesa bem Bonita Bem arrumadinha Para os dois Mas é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir Dê um like Curtam Aqui está meu pratinho pronto Coloquei a mesa só com o suco de uva Natural E o meu prato Deixei as coisas tudo lá no fogão mesmo Nas panelas Pra não fazer mais bagunça Porque À noite Eu vou fazer uma mesa bem bonita Quando for Jantar com o maridinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Sigam o canal Dê um like E tenham um bom dia Uma ótima semana Beijos Tchau, tchau Tchau